A noite da última sexta-feira foi de homenagens para as mamães na escola municipal Zuleide Macieira Figueiredo, no bairro Romil da Ruas em Nanuque. Juntamente com os alunos, a direção e os professores prepararam a grande festa para as mamães. O pátio da escola recebeu uma ornamentação especial. A homenagem ainda contou com a apresentação de números artísticos pelas crianças. A cada apresentação, o coração das mamães se enchiam de orgulho. A festa ainda contou com a distribuição de lembrancinhas e também de flores para as mamães. Para comemorar, um jantar especial e um lindo bolo em homenagem às mamães. As mães é um dia que a gente acha muito importante na vida de uma criança. E a gente sempre está comemorando todas as datas e essa é especial. E hoje, como vocês estão vendo, lotou. As mães são muito presentes. E as crianças, a gente vem trabalhando o mês todo com eles nessa homenagem às mães. Elas se sentem muito satisfeitas, é uma alegria muito grande. E eu estou muito feliz com a casa cheia, com toda a participação das mães. A gente vai servir hoje um jantar para elas. E foi feito com muito carinho tudo o que a gente planejou aqui. A noite de confraternização com os filhos agradou as mamães presentes. Estou muito feliz, principalmente pela escola, pensar nas mães nesse dia. Lembrar, fazer nossos filhos nos homenagear. É muito gratificante mesmo. Queria parabenizar a organização da escola. Ficou tudo muito lindo, tudo muito bacana. Nós estamos muito felizes. Mais uma vez, nos surpreendeu, né? Em todas as datas comemorativas, ela está sempre nos prestigiando. E isso é muito bom porque é um incentivo até mesmo para as crianças, né? Que ela, de certa forma, nessas reuniões, ela sempre coloca as crianças para estarem participando.